A melhor parte da minha carreira de youtuber humorista, sei lá, me considera o meu melhor momento. Como pessoa a gente tá sempre aprendendo, né? Então não existe um momento melhor pra gente em termos de aprendizado e de carreira do que o presente. E o futuro nos reserva coisas ainda melhores, né? Muitos aprendizados aí, muitas punhetas com o pé. Acho que eu vou de Caitlyn, mano. Nossa, Caitlyn é insuportável. Puta que pariu, mano. Nossa, nos duas que eu fiz com o Rodrigo hoje, tipo... Ou era Z, ou era Caitlyn que eu joguei contra. Não joguei contra nenhum outro ADC. Era Z e Caitlyn? Nossa, o meu cliente tá bugadão. Tô com o mundo! Não, aqui você tá com o Caitlyn. Tô com medo de confirmar e cair no mundo, mano. Se o senhor coxou massa, vai dar dodge. Vem pro mundo! Xiii! Eu nunca joguei de mundo. Que cliente retardado do caralho. Vai tomar no... E essa skin que eu tirei aqui na caixinha? E essa que eu tirei na caixinha? Eu vou de escudo relicário, é boa, né? É. Isso aí. WTF eles voam enorme. Olha lá, ó. Começou! Caralho, vem comigo! Uma ciskinha louca, hein? Ó! Pulsefire? Uhum. Mas e essa mundo esquecida? É. Tá com o coração. Uhum. 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 Um aguço, calma. Fulingage de mundo. Ui, ui. Musso, os caras estão muito em choque. Caralho, se eu acertasse esse Kuta Ele tava morto, é por isso que ele tá em choque. Uhum. Uhum. Vai, toma. Vai, toma. Vai, toma. Tá distraído? Toma. Opa, tem alguém distraído? Toma. Uhum. Opa, tá distraído? Ixi, aí não tem gente. Quando eu acerto o Minion, recupera a vida ou não? Recupera. Uhum. Tá se divertindo, mano. Nossa, o melhor campeão que eu ganhei na minha vida. Uhum. Nossa, Arauzinho, vou ter que matar esses caras. Não, só vai, mano. Se você for, eu vou. Uhum. Se você for, eu vou. Uhum. 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 Deuzinho, desculpa, eu tinha que matar esse cara, mano. Vem pro mundo, porra! Me ajuda a puxar esse aqui, tio. Uhum. Ajuda. Pronto, ajudei. Uhum. Uhum. Olha lá, ó. Uhum. 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 Olha lá, ó. Uhum. Caralho. Tinha endereço, hein. Só não teve endereço. Tinha endereço. Nossa, Deusinho. Eu vou flechar. Uhum. Eu vou flechar. Eu flecho junto. Nossa! Ela disse que eu ia junto. Nossa! Aí eu quero ver, mano. Eu quero ver você matar o mundo de rio, mano. Eita, tem um hígar ali. O que que esse Manuco tá fazendo? Ah! Eu sinto... Eu sinto... Eu sinto... Eu sinto... Uhum. Ih! Vou matar a Lucco. Será que ele vai ser tão jeca assim? Não é possível. Vai! Ele tá batendo parado na torre, mano. Ah, mas aí, não tem como, né? É bom que eles têm aproveitado que eles mataram a Botlane, porque foi a primeira e última vez nesse jogo. Eu dei o Ignite no Brawn sem querer Blauzinho é emoção Forando de sangue Forando de carinho Nossa, eu sou muito forte, sério Vou nele, vou nele Nossa, eu tô errando tudo Queima a roupa Isso é incrível Meu Deus, rei Yes! Ace do mundão Tô apertando todos os botões Tô jogando fliperama Que isso, mano? Errei Ah, mano, olha esse herói Desculpa Pega a cara do Challenger Pode seguir, pode seguir Não tem medo não Pega a cara do Challenger Ah, mas esse maluco Demorou pra morrer ainda, mano O que tá acontecendo? Mas o que é isso? Boost o Garen Tô contigo, tô contigo, Léo Bate na massa, sua piranha Bate na massa, sua cachorra Nossa, pra que esse flash, rapaz? Que coisa feia, rapaz! O maluco fechou um armogão Mundo Sub está oficialmente declarado no Meta É confirmado Os coreanos já estão assim Oh, oh! Onde se a matou? Aika e a araia? Mundo, mundo! Ih, tem um recadinho chegando por trás Toma Nossa senhora Dois ignites Nossa senhora Dois ignites Vai tomar no seu cu Vai, ô Zé Ruela do caralho Respeita o mundão É pra puta que pariu todo mundo Toma no cu tranquilo É esse e poucas ideias GG, clean Vitória fácil Na mão do mundão Só vem Uau, maestria Final perfeito Ai, caralho A gente ganhou com você De um mundo suporte Yes, vó ganhou Foi um baile, né Foi um espetáculo Show Se já perdi Não me lembro Quando foi? Alguém pode me lembrar A data que eu perdi de mundo, gente Que eu não tô achando na agenda Ih, banheiro parque Pegaram o Thresh Fudeu Você pode escolher entre Aristar, Soraka E Galboss Ou Tem a opção secreta Blipton Nossa Depende do que os caras picar Infelizmente eles vão ter que lidar Com as consequências Esse aqui eu não sou tão man Quanto o mundo Mas jogo bem também, rapaziada Nunca perdeu também O espetáculo está garantido Como sempre, né Mano, isso aqui é muito bom Esse vídeo Eu fico com o direito de amar Eu fico com a liberdade Eu fico com vocês Homofobia é crime sim Criminaliza STF Criminaliza O que é? Isso é a melodia? Eu amo vocês É a Débora dos falsetes Expressando a sua opinião Contra a homofobia Calma-se Leozinho, sabe que no último jogo Eu got your back, né Mas nesse aqui o bagulho é louco, mano Deixa eles ir pensando 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 Pode deixar eles ir pensando Os caras tão pensando vários bagulho errados Aí a hora que eles menos esperam A hora que eu abaixei a guarda Assim que eu tô assim Ó Váu! Vem, vem Essa é a sua? Essa é a sua? Ai, ele tinha rio ainda Doideiro, doideiro Oh, deu Que? 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 O que aconteceu? Solado Que skin do mundo é essa? Certamente não é um mundão Ah não Porra Não sei se o Darker não acompanha Darker não acompanha Eu sou um blitz, mano Grebei Dei o E O que eu vou fazer, exatamente? Ah não Nossa Mas esse Kain é judiado também, mano O maluco é o gameplay do menino É um pouco duvidoso O bagulho vai ficar louco Não tem skin Meu Deus Meu Deus Mas esse skill não volta, mano Ah Eu coloquei errado o tempo Cheguei Tu não tem grab não? Não Não Alô Alô Boa Toa To contigo Nossa Tem um nido aqui Nossa senhora Eu jogo muito isso aqui Ah Chega o cortador, mano É montagem que você quer, filha da puta? Toma! Usa pote, Pedro Aqui não precisa usar pote não, mano Aqui não precisa usar pote não, mano Aqui não é usar tapaware Não Não Que jeito de eu Vem pro rio Vem pro rio Ah Então tá bom Onde? Que essa porra... Eu entrei na frente, velho Eu sou muito bom de blitz, na moral Na moral Blitz imundo, a puta feita Precisa de mais alguma coisa, sério Ah não, mentira Peguei, relaxa Matando a sugada É, então Tava esperando aí pra ver se ia matar Porque senão ia ter que dar o grebão Olha lá Léuzinho 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 Grabo Cucado Nossa senhora Eu dei o Arcanic Shift no greb dele, mano Solado Vai, mano Apertei esse aqui sem querer, tá? Ai Ah... Tô indo muito rápido Meu Deus, rapaziada É, talvez dá pra te salvar, cara Volta aqui Caramba, tinha oito negros no mato, mano Por favor, alguém me ajuda O pau quebrando, o maluco solando o dragon Maluco solando o dragon, Leonardo Os caras puxando o mínimo Maluco solando o dragon Ah, WTF Cansar Eeeeh, muito bom Nossa senhora Calma gente, tem drag do Senna agora Tô destruindo Que isso? Léuzinho, tô contigo Sai do soco, Léuzinho Quase ideia, mano Aqui, aqui Vem de brinde Vem de brinde Vem pra mim Vem pra mim Não vai Não vai Eu vou dar um socão É soco Soco na cara Vem pra cá Acho que eu não te vi aí, mano Tá achando que eu não tô te vendo? Tá achando que eu não tenho olho no cu? Não, caralho Vai se fuder Ah, respeita, caralho Vai tomar no cu Pelo amor de Deus Perdi a paciência com esse jogo, velho Faz tempo, ó Faz tempo que eu tô em paciência Tchau